Neste capítulo, vemos um Jacó lutador. Podemos identificar três partes claras na leitura. Os preparativos, o triunfo e o testemunho. Nos preparativos, observe alguns aspectos muito interessantes. Número 1, a presença celestial. À medida que Jacó e sua família continuam em seu caminho, anjos vêm ao seu encontro para ajudar. 2. O plano de Jacó. Sabendo que Esau está próximo, Jacó envia mensageiros a seu irmão, prometendo-lhe muitas riquezas. 3. O pânico. Os mensageiros retornam com notícias amedrontadoras. Esau está vindo com 400 homens para encontrar-se com Jacó. 4. A oração. Jacó relembra a Deus a aliança que o Senhor fez com Abraão e clama por ajuda. 5. O pagamento. Jacó tenta subornar Esau, mandando grandes riquezas e rebanhos de cabras, carneiros, camelos, gado e mulas. 6. A luta pelo poder. Enquanto Jacó espera sozinho no rio Jaboque, durante a noite um homem vem e luta com ele até o amanhecer. 7. A segunda parte da leitura é o triunfo. Jacó não se entrega. E Deus muda o nome dele de Jacó, o enganador, para Israel, o homem que luta com Deus e vence. 8. Finalmente, a terceira parte é o testemunho. Jacó chama o lugar de Peniel, que significa a face de Deus. A partir daí, ele literalmente jamais andaria da mesma forma. Há dois ensinamentos importantes que devemos lembrar na leitura de hoje. Primeiro, o valioso ministério dos anjos em nosso favor. Amigos, nunca estamos sós. Anjos poderosos, bondosos, trabalham pela nossa salvação. Segundo ensinamento, o valor da oração. Jacó orou com intensidade, com humildade e com sinceridade. E Deus atendeu a sua prece. Às vezes, precisamos lutar com Deus para alcançar uma bênção especial. Por isso, não desista de orar. Não pare de insistir. E não tenha dúvida em pedir a Deus o que você realmente precisa. A sua oração não vai fazer com que Deus ame você, porque Deus já nos ama desde sempre. Mas a sua oração mostrará a sua real necessidade e a sua disposição em fazer a vontade do Pai Celestial. Eu tenho uma pergunta para lhe fazer em relação à leitura do capítulo de hoje. E a pergunta é a seguinte. Por que Jacó não queria deixar ir Deus embora do vale de Jaboque? Por quê? Viva hoje, na presença de Deus.